Primeiramente, boa tarde a todos. Não foi nada fácil, foi bem difícil. Quando eu cheguei no presídio, eu já me encontrava no fundo do poço. Eu nunca imaginei passar por uma situação daquele tipo. Porque o povo falava aqui no presídio, só falava as maldades que aconteciam lá. Eu não tinha conhecimento da educação prisional. Foi quando eu conheci Francisca Gomes, que ela, juntamente com Dona Liene Medeiros, elas têm um trabalho de ressocialização e me convidou para trabalhar na sala dos professores, em seguida na biblioteca. E eu me interessei pelos livros e eu li um livro que o título era A Última Pedra. E eu fui presa por tráfico de drogas. E fiz isso por necessidade, mas enquanto eu estava suprindo as minhas necessidades, eu estava contribuindo para a destruição de vidas. Porque nesse mundo eu presenciei muitas coisas. presenciei usuários se cortando por não ter a pedra para usar, se automutilando. E tinha delas que chorava atrás de deixar o vício, mas ao mesmo tempo não conseguia. Eu tinha muitas perguntas na minha mente e não tinha as respostas. Então, eu tinha um grande sonho de ser escritora. Não imaginei que fosse acontecer dentro de um presídio. Mas eu queria saber o que era que um usuário de drogas sentia ao usar droga. Eu queria saber muitas coisas que esse livro me deram as respostas. E como a própria Liz falou aqui, esse processo todo é cercado de preconceito, infelizmente? É cercado de preconceito, porque eu fiz o ENEM... Eu sou aluna do Senador Guerra da EJA, fiz lá no presídio, estudei no presídio. Aí fiz ENEM, sou graduada em negócios imobiliários, comecei a faculdade dentro do presídio. Terminei aqui fora, mas a sociedade não acredita na mudança de uma ex-presidiária. Até hoje você enfrenta o mesmo preconceito. Até hoje eu enfrento o mesmo preconceito. E é o primeiro, com certeza, é o primeiro de muitos, de muitos que você deve escrever ainda. É, inclusive, estou escrevendo o segundo. Sim, você já está programando o segundo, né? Já. Coisa boa. Do conteúdo do seu livro, eu queria que você falasse um pouco mais. Assim, eu contei um pouco sobre mim, né, o que me levou à prisão. E colhi depoimentos de mulheres que se encontravam na mesma situação que eu. Quando eu chegava da biblioteca, porque eu trabalhava lá para ganhar remissão de pena, aí eu saía de cela em cela, em dias de visita, e elas iam contar no depoimento. E eu escrevia mulheres que se envolveram no tráfico, umas por causa do marido, outras por causa de amizades. E assim, eu não vou relatar mais, porque... É bom que as pessoas leiam o livro, né? Mas quais foram os principais relatos? Um ou dois? Não contem, não contem tudo, por favor. Eu... Todos me chamaram a atenção, mas... O de... Eu vou dizer o nome, porque é um nome... Pode até falar num fictício, sem problema. A fictício, né? Caroline. Hoje ela não está mais entre nós, ela já fez a passagem para o outro plano. Mas essa noite é especialmente para ela. Porque ela, como eu, tínhamos o sonho que esse livro fosse publicado e lançado. Ela, infelizmente, não chegou a esse dia, mas você sim. Sim, graças a Deus, sim. A história dela, o nome é Conto de Lágrimas. Porque cada vez que ela começava a contar a história dela, eu enchia meus olhos de lágrimas, e para ela não perceber que eu estava chorando, quando eu saía, dizia que ia fumar, daqui a pouco eu voltava. Mas é porque foi muito interessante a história dela. Muito bem. E, realmente, é difícil, né? É difícil demais. Maria de Luz, como é a Lutz de hoje? Que sentimento você tem hoje, a partir do lançamento do livro? Que significado você vai dar à sua vida a partir de agora? Assim, antes eu tinha um sentimento de culpa, né? Por ter cometido esse crime. Mas aí, devido até com o padre, eu conversei. Quando eu estava no sistema. E eu me culpava muito por isso, porque eu tenho três filhos. Eu peço a Deus todos os dias que eles nunca se envolvam nesse mundo. É um caminho sem volta. A gente sabe que é cadeia ou cemitério. E a Lourdes de hoje é a mesma Lourdes que um dia passou necessidade, e por causa dessa necessidade, cometeu um erro. Mas que hoje eu não cometo esse erro. Eu sou mais sair de casa em casa pedindo um prato de comer para dar aos meus filhos, do que praticar o mesmo crime. Porque errar uma vez é humano, duas já é burrice. Eu não quero mais essa vida para mim, e não gostaria de ver um filho meu praticando o que eu fiz um dia. Se você tivesse uma oportunidade de dar conselho para qualquer pessoa, que conselho você daria? Você está aqui, certamente tem muita gente te ouvindo, pais, mães, filhos, filhas. Que conselho você daria? Para as pessoas que comercializam drogas, e muitos chamam traficante, eu daria o conselho que parar, se existem muitos serviços por aí, como eu citei agora na outra entrevista, qualquer trabalho é digno, até mesmo juntar reciclagem. Eu estou aqui hoje conversando com vocês, mas para mim pegar um saco e sair juntando latinhas, eu não tenho vergonha. Vergonha eu tenho do que eu fiz no passado.